Olá, sexto ano! Professor Júlio com mais uma aula de matemática, hoje falando um pouco mais sobre fração. E hoje nós vamos fazer a leitura de uma fração. Então nós temos aqui, dando um exemplo, como se fosse uma barra de chocolate, dividida em duas partes. Lembrando que sempre o total de partes vai embaixo, chamado de denominador. E o número que eu peguei, a quantidade de pedaços que eu peguei, no caso um, vai em cima, que é o numerador. E aí fazemos a leitura, um, meio. Um, meio, quer dizer, numerador e denominador. Quando o denominador, o número de baixo, é dez, cem ou mil, lê-se o numerador e acrescenta-se a palavra décimo, centésimo ou milésimo. Então nós temos o exemplo aqui, na letra A. Quinze sobre cem. Então, como a gente lê? Quinze centésimos, tá? Na letra B, três sobre dez, três décimos. Então é assim que a gente faz a leitura de uma fração. Dando um outro exemplo, quando o denominador, o número de baixo, é menor que dez, nós lemos. Então, exemplo A, três sobre dois, temos o quê? Três meios, tá? Exemplo B, dois sobre cinco, então, dois quintos. Isso quando o denominador é menor que dez, o número de baixo for menor que dez. E quando o número de baixo, o denominador, for maior que dez? A gente lê normal, né, o número, e acrescenta-se a palavra avos no denominador. Então temos aqui, cinco sobre treze, então, numerador, cinco. E embaixo, denominador, treze, treze avos. Letra B, seis sobre vinte e um, então, seis, vinte e um avos. Letra C, um sobre dois mil, então, um, dois mil avos. É assim que a gente faz a leitura. Depois, pessoal, nós temos aí a adição e a subtração com denominadores diferentes, com denominadores iguais. E depois também temos a multiplicação e a divisão, tá? Que vocês vão olhar no livro de vocês, vão estudar e vão realizar as atividades. Certo, pessoal? Lembrando que depois nós temos a videoaula, né, a aula através do Google Meet, pra gente poder tirar nossas dúvidas, tá? Na segunda-feira, a segunda aula, certo?